Nesse, nesse, vamos colocar aí um mês de mentoria, vocês lucraram mais ou menos quanto aí por alto? Você tem ideia, Mordados? Do meu, eu comecei... Mas tem uns que não bateu e eu deixei anotado, peraí. Ah, não, por alto mesmo. Tá, do meu, da minha, o que que acontece? Acabei lucrando, fiz a conta essa semana, deu uns 4.500. Uns 4.000. É. 4.000. Ó, aqui acho que deu... Uns 3.600, pelo menos, estão mostrando. Essa é outra conta? É a do VIP. Aham, sei. E que eu acabei... Mesmo que as vendas que não bateram, eu deixei do ladinho do lucro, sabe? Sim. Mas eu tirei agora pra ter uma ideia e as que pegaram, deu 3.600, supor. Isso é fora do Bruno? Ou é a mesma? É, essa aqui é do VIP, o do Bruno é do normal, né? É, um 7, mais de 7. E tem a minha ainda, peraí, deixa eu ver. A do Bruno eu não consegui arrumar a planilha. Mas a minha eu acho que tá... Ah, a minha também tá pela metade. Mas o VIP mesmo que tá certinho. É, mais de 8.000. A gente procura seguir, né? A estratégia. Até a Flávia, a gente brinca, né? Eu falo, faz assim, faz assim, não sei o quê. Às vezes... Aí ela fala, não, eu confio na estratégia do Edu, vou seguir o Edu. Mas é porque aí a gente vai entrar no outro processo. Lá na frente, a gente tem que começar do básico, né? É uma escada. Do fator psicológico, entendeu? Eu passo por isso algumas vezes, assim. Eu movo um montante alto também. Aí eu fico, caramba, eu vou fazer isso. Mas eu já tô em outro processo, eu tava até falando isso ontem. Eu vou comentar com vocês aqui. Eu já tô no outro... Eu já passei por esse nível aí de ter medo, de mexer com a grana alta. Já superei, porque eu vi confiando no meu método. Olha pra você ver, que louco, né? Eu desenvolvi um método e eu ficava em Du. Aí eu já validei várias vezes, tá dando certo. Agora eu tô no nível de trabalhar, um outro nível de começar a inovar com o meu método. Pera aí, cara. Eu já desenvolvi um método, já tá dando muito certo, já tá dando muito lucro, não só pra mim, mas pra todo mundo. Seja quem tem 100 reais, seja quem tem 100 mil. Pra que que eu vou começar a acelerar mais o carro? Não, entendeu? Então, isso chama trabalho psicológico. Você fica conversando com você mesmo. Não, cara. Não, não. Tá tranquilo. Vamos fazer do jeito que já tá. Tá legal. É bom inovar, cara. Mas eu não quero chegar nesse nível de falar, ó, agora vamos agora pra um método que a gente vai lucrar muito toda hora. Eu prefiro desse jeito aqui, ó. Que a gente sabe o que fazer, a gente sabe como não perder, como a gente já falou aqui. E quando vem um lucro muito alto, a gente fica super feliz. Mas quando o mercado tá tranquilo, tá bilateralizado, a gente também sabe aguardar. E como você mesmo falou, pô. Em nenhum outro ativo, sei lá, no banco, em ações aí, a gente ia ter um lucro desse, entendeu? Então, tá lindo. Entendeu? Não precisa tentar inovar e tentar fazer mais coisas, tentar descobrir outra coisa, inventar a roda, digamos assim, né? E se você parar pra ver na internet, ninguém tem um método parecido com o nosso aqui. É tudo day trade, métodos diferentes são em criptomoedas. Eles querem diversificar as carteiras, né?